Deixar o meu posicionamento diante de tudo que eu tenho visto e ouvido nos últimos dias O promotor abriu um inquérito para investigar as contratações feitas pelo município de Floriano Que em julho já chegava a quase 500 E lá pra cá houve várias contratações, creio que já está chegando aí a 600, se não já passou Quando você vai somar, acredito que essas contratações estão gerando para o município aí em torno de 1 milhão e 500 E quando você olha para a educação que o pai de família tem que transportar o seu filho numa moto porque não tem transporte escolar A saúde está deixando a desejar, infraestrutura, enquanto se paga mais de 1 milhão Simplesmente para manter um grupo político falta no principal, que é educação, saúde, infraestrutura e segurança